A razão de tanta longe, atrás de ordem, desigualdade e escolhidão O caminho do homem é tão escuro, de antários mal escolhidos A razão do seu caminho, do seu sentido De existir, de insistir, de calmar o erro de não ter De o que você precisa de Deus Um só caminho, uma só fé, única verdade Jesus é algo escuro, um só caminho Toda fé, única verdade Jesus é algo escuro, um só cabeça, uma pedra cidade Jesus é algo escuro, um só cabeça, uma pedra cidade Se inscreva no canal 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 E aí